Música Seu atalho Puxi Não falei nada Puxi 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 Tu não vai descer não Tu não vai descer não Porque tua apulho Tu vai te pegar Tá pensando que eu sou o que? Tu não vai descer não Me ajuda aqui Fazer não Abre a porta não Motorista Abre não Abre não Você vai ser preço Seu público Abre a porta não Abra não Abra não Segura isso aí Tá ajudando o cara, motorista Tá ajudando o cara, motorista